O encontro de cadáver em Apucarana, Mary Picelli ao vivo no local. Mary, tá confirmado que é um homicídio? Eduardo, segundo informações aqui da Polícia Militar, não dá pra saber dado ao avançado estado em que está o corpo. O policial militar que falou com a gente, ele acredita que a morte já tenha ocorrido próximo aí a 30 dias. Dá pra perceber que trata-se de um masculino e do lado tem uma prótese, ou seja, a pessoa usava ali uma prótese dentária, mas está em avançado estado de decomposição. Eu cheguei a ver a foto, viu Eduardo? Então, agora acho que somente mesmo o trabalho minucioso da perícia. A equipe da Polícia Civil acabou de chegar no local aqui pra começar o trabalho de investigação. Muitos curiosos, viu Eduardo? Descendo aqui pra poder ver, é uma área de difícil acesso. A gente até tentou chegar perto ali de onde as equipes estão trabalhando, mas o sinal realmente compromete. Fundos do residencial Orlando Bacarim em Apucarana. Só pra recapitular, Eduardo, um rapaz, ele estava caminhando aqui por essa propriedade, ele cria cavalos e os cavalos estavam soltos. Ele foi procurar onde eles estavam. Quando, de repente, ele pisou sobre o corpo, disse que foi um susto muito grande, ele rapidamente... ...que primeira equipe chegar no local, Polícia Militar e agora Polícia Civil. A gente vai continuar acompanhando, Eduardo, pra tentar mais detalhes, tentar falar com a equipe, tentar chegar mais perto lá pra ter mais detalhes com a Polícia Civil, mas confirmando. Achado de cadáver, trata-se de um homem a princípio e já em avançado estado de decomposição. Fica agora o trabalho também, Eduardo, da polícia, pra buscar por pessoas desaparecidas aqui na região também, pra poder, de uma forma mais fácil, tentar identificar esse corpo que foi localizado aqui. Portanto, não existe a confirmação ainda de homicídio, não está descartada também essa hipótese. Agora, o caso de ontem, o outro encontro de cadáver que aconteceu ontem, nesse mesmo horário, em Apucarana, foi confirmado que é homicídio. E nós temos uma reportagem, tá ok? Vamos agora acompanhar o caso do encontro de cadáver de ontem lá em Apucarana. A semana começou movimentada no setor policial em Apucarana. Na manhã desta segunda-feira, um achado macabro. Um corpo foi encontrado parcialmente enterrado na região do Jardim Colonial, em um terreno localizado na rua Sargento Max Wolf Filho, próximo à subestação da Sanepar. O local é conhecido como Lagoa Seca. Um mau cheiro despertou a atenção de moradores. Ao verificarem a área, encontraram o cadáver. A princípio, a Guarda Civil Municipal foi acionada. E logo após, as equipes da Polícia Civil e Polícia Científica. Com a remoção desse corpo, nós constatamos que se trata de um homem, não dá para precisar a idade, mas certamente é um cadáver de sexo masculino, que estava amarrado por lençóis, mãos e pés atados por lençóis. Estava envolto também em um outro lençol. Então, acreditamos que ele foi completamente enterrado. No entanto, muito provavelmente por conta da ação de animais, a parte do crânio foi desenterrada. Isso que permitiu a localização. Por conta desse fato, de que a vítima estava amarrada, nós não temos dúvida que se trata de mais um homicídio. De acordo com o delegado Dr. André Garcia, o crime pode estar ligado ao tráfico de drogas. Onde tem tráfico de drogas, tem homicídio. Posso afirmar categoricamente que todos esses homicídios estão intimamente ligados ao narcotráfico. E são homicídios que não são de fácil elucidação. O corpo foi encaminhado aqui para o Instituto Médico Legal de Apcarana, onde passará por exames que poderão ajudar na identificação e também apontar a causa da morte. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil. A primeira informação que nós precisamos é identificar quem é essa pessoa, quem é esse homem. Para aí, a partir disso, traçarmos uma linha investigativa. Se era algum usuário de drogas, se era alguma pessoa que tinha envolvimento com o crime, se é alguém que saiu recentemente da cadeia. Ou não, se é alguém de fora da cidade, por exemplo, que sofreu algum tipo de crime, algum assalto, algum sequestro. O primeiro passo é identificar. Sem identificar a vítima, a investigação fica travada. Bom, não restam dúvidas para a polícia que esse caso é um caso de homicídio. A vítima estava amarrada. O outro caso que está em andamento lá em Apucarana, ainda não existe a confirmação se a pessoa encontrada morta também é vítima de assassinato. É importante que a população participe. Se alguém tiver alguma informação que pode ajudar a polícia, denuncie pelo 190 ou pelo 181.